MÚSICA Lá vem Caio, um para um, Caio pisou, arrastou para a perna esquerda, bateu, cruzado para fora Mais atrás com o Michael, do lado esquerdo o Vinícius, Vinícius entropizando, encarou ali o Caio Abriu para a perna direita, Vinícius é perigoso também, bateu para o meio A bola volta mais atrás no centro da quadra com o Gustavo Rodrigues Na direita de novo com o Eric, troca a bola, equipe de Santo André procurando espaço Fumaça entropizando, bateu o Daniel O Geninho fala com os seus atletas, pede uma maior movimentação Michael, pressionado pelo Gustavo Rodrigues, arrastou, bateu para fora No poste direito está o Caio, já passa pela bola o Gustavo, tem o Eric, soltou o Curtinho Para o Fumaça, bateu para fora É para o Gabriel Almeida, é para ele, pressionado pelo Gustavo Rodrigues Abriu com o Vinícius, conseguiu boa bola, Vinícius arrastou para a perna esquerda Vinícius bateu, defendeu o Gustavo Já soltou ali o Curtinho, viu o rodado do Caio, pisou para frente para o Eric, de unha Olha, tenta o passe para frente com ele, com o Pivozão, Giovani, mais atrás com o Fumaça Bateu o Daniel, sobrou, corta Michael Está aqui no Ciro 2 e a gente está transmitindo Pisou de calcanhar, lá vem Gustavo Rodrigues Balanças, inimigo o Daniel defendeu Vamos ao clube Galera ali, Tatuí está com a gente, compartilha o link Diego, é o Pivozão, giro ali para a esquerda Vamos Kelvin, passe para frente para ele, Kelvin pisa, olha, abriu aqui na direita para o Fumaça Fumaça em cara, bateu o Daniel Kevin pisa na bola, Kelvin balança para cima do Henry Pedalou, arrastou para a perna esquerda, não deu, puxou para a direita, abriu com Fumaça Fumaça pisa, vai bater para cima Fumaça, tenta o passe para frente para ele, para o Pivozão, Diego, pisa na bola Ali ele esconde bem a bola, ótimo jogador, bateu o Daniel Camisa número 12 Bateu por dentro, Fumaça Vem de novo com o Maicon, Maicon agora tem espaço para jogar Para cima marcando Fumaça, gato lindo do Vinicius Já pegou de frente, Vinicius vai bater, Gustavo Passe para frente, para ele, para Diego, Diego pisa, protege Muito bom jogador, Kelvin, puxou, para a perna esquerda, bateu, para fora Eita, para cima do Gabriel, recupera o Gabriel, agora é dois contra um Gabriel, foi bater, bateu, Gustavo, sobrou Porta Fumaça Passe para frente, Fumaça, Pedro Henrique, Pedro Vinicius, lá vem ele Pedro Vinicius, lá vem perigo, Kelvin, abre pelo lado esquerdo O Kaique chutou, Daniel, defendeu Acima do Diego, vem o Maicon, tem por dentro o Pedro Vinicius Maicon, abriu com o Pedro Henrique, tem espaço Pedro Henrique bateu, cruzado Na frente do Daniel, conseguiu, abriu com o lado esquerdo com o Pedro Henrique Pedro Henrique, tem espaço, abriu, para o Vinicius Artilheiro, na cara do gol, bateu para fora Daniel, tenta o lançamento para ele, para Gabriel, põe isso no corpo, protegeu Tenta o giro